Não, 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 não acredito, mano, eu não acredito, eu acho que o Anime Fighters mandou meu presente de aniversário atrasado, né? Eu acho, eu tenho certeza que foi isso, porque eu não vejo uma outra explicação pra isso, porque meu parceiro, não tô botando de fé não, mano, tô botando de fé não, tô botando de fé não, mano. Tá maluco, velho, tá maluco e tá amarrado, em nome de todos, olha, tá até Laurinha aqui, velho, eu não acredito, porque após 496 mil giros, 580 horas, vamos colocar aí de jogo, eu consegui uma coisa que eu nunca imaginei que eu iria conseguir, ainda um dos mais importantes, mas eu consegui um Gojo Shine, é isso mesmo, é isso mesmo que você tá ouvindo, eu consegui um Gojo Shine, E, velho, eu já vou equipar aqui o Mininão, porque, nossa senhora, eu nem acredito num trem desse, né, velho? Não, não, eu já vou fazer o seguinte aqui, eu vou desbloquear esse daqui, vou clicar em Fuse, vou selecionar, Select, Fuse, nossa senhora, ah tá, que susto, mano, que susto, porque, pô, não, deixa eu desbloquear esse aqui de novo, porque ele eu posso usar mais pra frente, é, vai pro 122, coisa linda, e, mano, 110, velho, 110, mano, no 122, Aqui no 127, 110, ó, todos os meus personagens estão dando mais que 100 mil de vida, tá maluco, 100 milhões, né, mano? E olha isso daqui, velho, olha como é diferente o Gojo, mano, ele é tipo douradão, zicão, velho, bom, deixa eu testar ele aqui, cara, que é o que eu tô mais ansioso pra poder fazer, ah, HD Effects, deixa eu colocar tudo aqui, e, vamos lá, vai lá, ataca lá, deixa eu ver ele atacando sozinho, ó, vamos lá, vamos lá, vamos ver como que é a animação dele, caramba, mano, Ele sai esses negócios, ó lá, caramba, tá, ok, né, deixa eu ver, deixa eu ver se eu consigo mandar um outro aqui, ó, que daí a gente compara os dois, mano, aí a gente consegue dar um bisói nos dois, ó, amarelo ali, agora a gente vai ver o outro, mano, vermelho, é um raiozão vermelho, e, mano, eu não tenho, eu não faço a mínima ideia de quanto de dano eu tô dando nessa badaroshka, deixa eu ver isso aqui, velho, nossa, eu tô dando dois pontos, Seu Deus tá dando dano, hein, 3 bilhões, nossa senhora, é especial pra lá, especial pra cá, 4 bilhões, 4 bilhões e 17, se eu fizesse tudo sincronizadinho, bonitinho, acho que a história seria a outra, né, mano, mas, cara, tá da hora, hein, velho, ó, daqui a pouco os especial cinca tudo, mano, sincroniza tudo, se eu deixar, nossa, quase 5 bilhões, ele bateu agora, é, mano, o pai tá upando, o pai tá upando, Infelizmente, eu perdi, né, todo, todo o money que eu tinha, girando, upando os personagens, porque a gente precisa upar, né, velho, não tem muito o que fazer, não tem muito pra onde correr, mas, mano, tá dando um danozão filé, hein, filé, tá dando um dano, mano, eu nem acredito, velho, eu tenho todos os gojos que a gente podia pegar, mano, eu vou dar até aqui um, um girão, ver o que que vai acontecer, vamos ver, vamos ver, Ah, XP é sacanagem, pô, não queria que venha a XP, não, mano, XP, XP foi sacaneoso, mano, sacaneoso, nem botante fé, e, mano, agora meu time, basicamente, né, é constituído por um, um Místico Shine, um craftado aqui desse, desse mundo, né, um do mundo antigo, um secreto, nossa, mano, a gente podia pegar um secreto, deixa eu falar nisso, deixa eu ver aqui em questão de dano, vamos lá, Ah, ah, aqui, vamos colocar tudo no level máximo, não, não, vamos colocar no level 130, 230 milhões, aqui dá 150, caramba, é bastante diferença, mano, 230 milhões, o secreto aqui dá 280, então o secreto sempre vai valer mais a pena, ah, aqui 230, é, o craftável é pra ser melhor, agora, se eu colocar Shine, 270, nossa, aqui é 400 e pouco, 270, caramba, mano, o bicho é embaçante, hein, A gente ter pegado o Shine foi uma boa, hein, foi boa, nossa, eu já tô com 40 e poucos, nossa, que coisa linda, bom, acho que eu já posso dar uma, não, vou deixar, vou deixar o negócio ali, é, o negócio ali doidones, mano, e, velho, nem acredito, mano, ô, é uma coisa que eu nunca achei que eu ia conseguir na minha vida, tipo, falando na honestidade da honestidade honestética, cara, eu nunca imaginei que eu ia conseguir isso, mas, mano, conseguimos, e, cara, eu tinha que deixar o negócio girando pra, pra poder, sei lá, velho, pra poder pegar logo esses 25% de dano, porque, pô, isso aqui faria completamente a diferença, tipo, pra gente, sei lá, fazer qualquer outra coisa, é, o problema é abrir 2 milhões de stars, né, mano, Eu acho que eu vou, talvez, deixar, tipo, num, 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 sei lá, num Dragon Ball, algum lugar que é bem barato, deixo girando lá, e se pegar secreto também, pegou, né, ou eu posso deixar, tipo, não precisa ser necessariamente daqui, mano, porque, tipo, assim, já peguei 99 bilhões, cara, eu pego dinheiro, tipo, muito rápido, o que que eu posso fazer pra poder me ajudar nessa missão, né, aqui, por exemplo, aqui é 375 milhões, agora eu vou pra um lugar que não precisa ser tanto, tipo, Virtual Castle, por exemplo, ali é 375 milhões, aqui, é 30 milhões, tipo, é 10 vezes mais barato, e ainda tem como a gente, tipo, mais um pouco além, tipo, por exemplo, pegar, é, Quimera, Quimera Island, que eu acho que é 3 milhões, 7.5 milhões, então, tipo assim, mano, pô, é muito dinheiro que a gente pega, pô, se eu girar um trilhão aqui, é, 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 é coisa de outro mundo, mano, é coisa estrondosa, então, tipo assim, é, se, mano, agora imagina, Se eu deixar girando, tipo assim, só pra pegar giro mesmo, pegar lá e ir na MAC aqui, que deve ser 10 de, de coisa, 60 estrelas, então, tipo assim, é, outros 500, cara, deixa eu ver como é que tá aqui o rank, nossa, os caras tá, esse rank aqui, eu não sei o que que é, não, eu acho que isso daqui é, é a room que o pessoal chegou, aqui acho que é o money, nossa, os caras chegam em quadrilhão, velho, nossa senhora, os caras tá doido, mano, aqui é horas, é, pessoal tá empolgado, hein, mano, mas, ó, eu acho que, Eu acho que não tem muito o que a gente possa fazer, é isso mesmo, é, talvez pegar uma quantidade, tipo, próximo, um trilhão, pegar alguma quantidade, assim, um pouco mais, mais chá e ficar tentando pegar um secreto de algum outro lugar, porque, mano, o secreto eu acredito que vale a pena, né, ter, é, independente, eu não sei se, tipo, pô, porque se a gente for pensar de uma forma, deixa, deixa, tipo, quanto tá ali, vamos dar uma pensadinha aqui, vamos lá, é, É, um, um místico de mundo pra mundo, por exemplo, aqui ele dá 150 milhões, não dá a mesma coisa, 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 ah, aqui dá 140, aqui dá 130, 140, mas, então, o Gojo tá, tá, tá perdendo, 130, 120, basicamente dá a mesma coisa, mano, aqui eu não vou conseguir ver, né, porque eu não tenho, não, não tenho, mas, ó, tipo, ser craftável, 230, 230, Aqui, se for um quimera antes, tipo, se for fazer uma conta, aquele, daqui pra cá, ele vai perder, tipo, uns 40, uns, uns 40 milhões, alguma coisa assim, mas não vai ser tão péssimo, eu acho, eu acho que vai ser mais forte que os outros, peraí, deixa, deixa, deixa eu fazer um cálculo aqui, se aqui já é 280, aqui seria 270, e aqui seria 260, mais ou menos, é, seria, pelo menos ainda seria bem mais forte que o craftável, então, tipo assim, Acho que acaba valendo a pena pegar outros, né, secretos, tipo assim, por que que eu acho que lá é mais fácil pegar secreto do que aqui, porque a gente vai conseguir girar mais vezes, né, pela quantidade de money que a gente tem, pelo que a gente consegue, né, porque aqui é muito mais fácil, tipo, é muito mais lógico, e além de tudo, eu iria ainda conseguir pegar, pô, pensou aumentar 50% ainda do meu dano? Não sei, mano, talvez eu deixe girando lá em Namek mesmo, deixar o pau cair a foia, pra pegar os giros, mano, que eu acho que é isso que, que tá faltando pra mim, porque, véi, eu acho que é uma missão difícil, nossa, mas ó, ô, tô ganhando muito money derrotando o Sukuna, velho, ô, na boa mesmo, tô ganhando muito money, tá um negócio absurdo, coisa linda é demais, meu parceiro, coisa linda é coisa boa, nossa, eu acho que eu, talvez, eu vou deixar lá em Namek mesmo, porque, tipo assim, é, é baratão, ou talvez eu ainda deixe um pouquinho mais pra frente, só pra, tipo, sei lá, se pegar, não pego algo tão ruim, bom, ainda vou ver o que eu vou fazer, é, eu tenho uma boa quantidade de money, e se eu ficar farmando aqui, eu consigo uma boa quantidade maior ainda, talvez eu deixe farmando, e amanhã eu faço uma outra coisa, enfim, não sei, é, até porque esse vídeo eu tô gravando, eles são duas horas da manhã, então por isso que eu tô falando amanhã, mas eu posso fazer muita coisa ainda, eu só ainda não sei exatamente o que eu vou fazer, eu preciso tomar uma decisão sobre isso, nossa, já até passei lá, essa horinha no money, mano, mas, ô, eu tô muito danoso, velho, tô muito danoso, e eu posso ficar mais danoso ainda, sei lá, montar um time full lendário, talvez, é, tentar pegar algo mais perto aqui, não sei ainda o que eu vou fazer, porque ainda compensa, né, mano, por mais que seja de mundo antigo, é, os outros ainda compensam pela questão do dano, eu só tinha que ver mesmo se compensaria, né, porque eu não tenho outro secreto de algum outro mundo, então talvez seria vantagem pra mim tentar pegar, não sei, vamos ver o que a gente vai fazer, eu acho que talvez, nesse momento, seja a prioridade a gente pegar um pouco de money, é, conseguir uma quantidade de giros, é, até porque a gente precisa pegar uma, um, mano, uma grande quantidade, né, de personagem, e bom, vamos ver o que vai acontecer, vamos ver se a gente vai ter sorte de pegar um secreto, ainda tô na dúvida, mas, mano, ó, esse Gojo, esse Satoru Gojo, Gojo, porque tem muita gente que gosta de chamar de Gojo, olha, já quase 200 milhões, cara, muito zika, velho, muito zika, bonito, todos os shines, eles brilham, o craftável ali também, mano, eu tenho só o secreto, né, que, que, pô, meio, meio, meio triste, né, mano, secreto me entristeceu, secreto me deixou tristão, mano, porque o secreto poderia ter algum efeito, ter alguma coisa, mas não tem nada, não, bom, mas, família, é isso, vamos ver o que a gente vai desenrolar aí, espero que tenham gostado do vídeo, se gostou, mano, já sabe, deixa o like pra fortalecer, não se esquece de se inscrever no canal, que é muito importante, tamo junto, até o próximo vídeo, é nóis, valeu, tchau, e voa! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho